Quando ele terminou a dança, eu fui tomado por um sentimento Eu achava que era compaixão agora que eu estava falando Talvez de ternura Porque piedade é um sentimento, compaixão é outra Ternura, afetividade Não sei se era uma empatia Eu sei que ele desarmou como se fosse uma bomba Eu tenho muita dificuldade de fluir a emoção Então, toda vez que eu me emociono é com pouca água e com muito sofrimento E o Cazuono, depois que eu fui ler, ele dança Ele fala que ele procura expressar a gratidão Gratidão E é um sentimento leve, tranquilo E a dança botou é uma coisa assim, meio de fantasmas De sofrimento, de transcendência Parece que a pessoa está saindo, está sempre desencarnando Como se o corpo fosse... A pessoa não aguentasse a vida no corpo E estivesse vivendo... Uma das coisas que o Cazuono fala é que você tem que dançar como uma flor Para um fantasma Comer a flor e ser a flor é a mesma coisa Você atravessa a flor Você é E a vida dentro do útero é loucura A vida, quando a gente nasce Tem as leis da física, todas aquelas coisas Quanto mais velho, mais a gente está alfabetizado No mundo Na matéria, nas leis da física Essa coisa dramática, os símbolos Mas quando a gente vive no útero da mãe Que não tem nem muito lado Isso para nós hoje é loucura É o que o Cazuono é Então ele fala que você tem que dançar assim Como se você estivesse lá E tem que pensar que você é um fantasma Porque o fantasma é outra realidade Então a gente ficava vendo aquele sentimento de gratidão do Cazuono Quando terminou Eu fui Vai ver que foi por causa disso E quando eu olhei estava todo mundo chorando E a plateia, a maioria eram pessoas velhas Eram pessoas que foram lá para ver esse mito que é o Cazuono Então ele dançava com paixão E eu sei que eu fui Uma bomba ela é Ela não é desmontada Ela é desativada Foi isso que aconteceu comigo Eu fui desarmado Completamente eu fui desarmado sem perceber E daí eu entrei numa lágrima Numa catarse tão grande Que eu não conseguia parar de chorar E eu senti orgulho Pela primeira vez na vida adulta De uma fluência Tão grande de lágrima Que eu não conseguia parar De tanta água que saía Eu pensei Eu nunca chorei assim Na vida adulta Com água desse jeito E eu não queria largar essa situação Eu tive que voltar Que foi muito triste Eu saí desse momento da vida adulta Foi como se fosse um paraíso Eu fui arrebatado das regras Das coisas Do que os outros vão pensar E aquilo fluia Aí eu tive que pensar Eu estou em São Paulo Eu tenho medo de São Paulo Eu tenho que arrumar um lugar para dormir Minha amiga está esperando de carro Na porta Já deu horário Deixa eu voltar Foi terrível isso Foi muito triste Deixar aquele momento único De catarse De limpeza Que o Casuano fez Com a gratidão Com a dança 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 Aí quando eu dançava Butô Eu tinha 24 anos 25 Eu passei por uma desilusão amorosa Muito grande E eu fiquei completamente Desestruturado Porque era um amor platônico Tão Tão passional Assim Tão Que 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 Eu me identifiquei com a dança Butô Eu não tinha visto ainda o Casuano Eu tinha visto um outro bailarino Aqui em Botucatu Dançando Butô E me identifiquei E o único jeito de Expurgar aquilo Aquele sentimento De mim Era Era com a dança Respirando Como se eu tivesse Tanta atenção Que o único jeito era Era modelar aquilo E sair E daí Eu imagino Que eu estava dançando Com miséria Tão miserável Saindo do meu corpo Como se eu tivesse Quando você sai Sublimando Você vai saindo Desencargando do corpo E isso me relaxava E ao mesmo tempo Era uma miséria E ao mesmo tempo Era um Como se O único jeito De me libertar Daquela situação Tão miserável Que eu estava Era transcender Transcender Então Eu dançava Assim Algumas pessoas Viam dançando E se emocionavam Até isso Eu fico pensando O Casuano Quando ele Tem uns escritos Dele Um livro Que ele lançou Que chama Treino Poema Treino em poema Treino E se emocionavam Viver Aquela situação Eu acho que a plateia Dançou Butou Quando o Casuano Dançou Butou Para a gente assistir No final A gente Acho que tomou um susto Quando acabou O mesmo Porque a gente Estava em suspensão E era gratidão Quando eu dançava Era outro sentimento Era uma miséria E ao mesmo tempo Eu estava sublimando Estava abandonando E as pessoas Quando eu dançava Eu lembro que eu fazia Uma vitrine Tipo vitrine viva Assim no final do ano E as pessoas assistiam Era uma música bonita E eu vivenciava Com aquele sentimento Que me libertava Então não era nem memória emotiva Simplesmente aquilo Estava muito próximo de mim Como uma cura Que eu precisei Senão eu ia ter um treco E as pessoas se emocionavam Algumas pessoas choravam O Casuano dizia assim Que os discípulos Chegavam para ele Ele não ficava confortável Quando falava assim Mestre Eu Eu entendi a sua dança Entendeu o que? Ele preferia muito mais Quando o discípulo falava Mestre Eu não entendi O que você dançou Mas eu senti Eu Eu me emocionei Aí o Casuano falava Eu Prefiro muito mais Que as pessoas não entendam O que eu danço O que eu dancei Mas Para mim é a melhor coisa Que quando alguém Chega e fala Eu chorei Para o tempo inteiro Eu estava lá Todo mundo chorando Quer dizer Que coisa Então quando a gente fala De sentimento do adjetivo Será que na vida Eu entendo esses sentimentos? Então covardia Recentemente Eu me vi covarde Não com outra pessoa Mas diante de uma situação Que eu teria que Ter uma atitude E eu fui covarde Não é medo Não é dar para trás Arregar É como Eu fui covarde Então Medo A coragem Que às vezes Não faz sentido Qual seria também Será que eu senti já Coragem? Eu senti coragem Senti coragem Na realidade Na proporção Da covardia Que eu senti depois Antes de eu ter Essa covardia Eu Eu tive uma coragem De De Em oração Pedir Coisas Coisas muito Acima Então eu acho Que isso foi Uma coragem E não deu O resultado Que eu estava esperando E depois eu fui Covarde De não ir Então talvez Eu tenha vivenciado Sim uma coragem Verdadeira Que não é Uma coragem Que é uma coragem O que é o medo O que é o pânico O que é uma covardia O que é a miséria Sinto miserável Ou o que é Exalar Como Talvez Entregar Abrir mão Talvez se unia Talvez a gratidão Do casuano Seja por aí Talvez a minha miséria Tenha sido um sentimento Não sei se é gratidão Mas quando você Entrega Entrega Mas não é uma entrega Eu me entrego a isso A notícia racional É É uma entrega Realmente De você Arriar É Fraqueza Mas é uma fraqueza De fim De Agora Chega Agora foi Agora Terminou É como se fosse desencarnar A dança botou Por isso que fala Tanto de fantasma Essa coisa De fantasma Talvez Fantasma Seja isso Você tem Esse tipo De sentimento Então Alguns símbolos Por exemplo Mendigo É muito cativante Eu quando eu escrevo Esse roteiro Que eu estou escrevendo Tem um personagem Que está em estado Sempre De luta Contra o sistema E ele Quebra Emocionalmente É revoltado Assim como um herói Sem causa Mas É a figura Do mendigo Eu já me vi Em algumas situações Assim De ter que Dormir numa rodoviária Porque está fazendo Um curso em São Paulo Nessa época Que eu ia ver O caso do ONU E Era muito desconfortável Dormir Na cadeira Da rodoviária Muito desconfortável E eu desisti Falei Não vale a pena Ficar fazendo curso Aqui e ali Prefiro voltar Para minha casa Hoje dá para fazer À distância As coisas Aquela época Tinha que viajar Enfrentar situações E eu não podia Desenhar Não podia Ser eu mesmo Porque a cidade Era muito grande Tudo Tudo A sobrevivência E daí eu via lá Passando a noite Também Uma família Um pai Uma esposa E os filhos Na mesma situação Infeliz Unidos E eu ali sozinho Falando Não aguento mais Não aguento mais Prefiro estar em casa Com a minha família Porque estar aqui Nesse sacrifício Não vale Não vale a pena Não vale As pessoas não reconhecem A gente E a gente Não consegue aprender A desenvolver A melhorar Não consegue produzir E daí eu olhava Aquelas pessoas Que não tem Aquela ambição Estava na mesma situação Que eu Estava enfrentando Muito melhor São sentimentos Eu queria conseguir Eu queria colocar isso Com a farda O reflexo dele Por que eu estou dizendo isso Aqui tem a digital Do artista Da obra Eu não sei Por que eu disse isso Não sei o que eu disse Não sei o que eu disse Solidão Os filmes do Tarkovsky, né? O primeiro filme que eu assisti foi O Sacrifício Nossa, o que era aquilo? E olha que eu assisti racionalmente Eu fiquei esperando o corte E daí eu ia vendo estruturas internas Daquilo lá dentro O Começo do Sacrifício, né? É o filme do Andrei Tarkovsky Aí eu lembro quando terminou o filme Eu senti assim, olha que gozado Parece que a gente sai do filme Parece que o filme continua na vida, né? Tem uma interferência daquele sentimento Daquilo, a gente estivesse vivendo Adentro daquilo e quando termina A gente, como se fosse uma lente Uma outra realidade O mundo Vai ver que a gente absorve Obras literárias Essas coisas todas Para experimentar Degustar um Sentimento Um adjetivo Diferente Ter contato Tchau 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 Tchau